Olá sejam bem-vindos ao canal notável carro é isso aí galera hoje a gente trouxe um carro para vocês meu sentador Amarok TDI essa não é a V6 hein essa não é a V6 mais um motor a diesel turbo aí a gente vai falar com o nome desse carro começar pela frenteira esse carro tem essa frenteira que é bem imponente e esse carro é para você que gosta de dar aquele rolê maluco com a gata você que tem a família pode levar seu cachorro é um carro muito imponente já começa a falar do motorzão aqui ó esse carro possui um motor quatro cilindros de 180 cavalos é um carro a diesel que tem 40 kg de torque eu é muito torque muito forte de caminhão tá mas não é um cartão leve é um carro com duas toneladas mas esse carro segundo os dados da montadora ele faz um 0 a 100 em 10 segundos uma história interessante esse carro aqui o nome dele é Amarok ele foi criado em 2002 em 2005 foi apresentado para o mundo e só em 2010 chegou ao Brasil esse exemplar que nós temos aqui é um exemplar 2010 2011 e para quem não sabe Amarok na língua hindu significa louco é esse estudou sobre carro e cara isso aí Bora não bora abrir o coração da fera né irmão esse é o momento que a gente espera né quem gosta dele apaixonado do mundo automobilista né bota já tava mostrando o segredo né a cereja do carro tá aberto aí eu gostaria de te ajudar mas como você sabe que eu conheço muito sobre carro né não eu falei para você tá enorme é qual altura um metro e sessenta aí ó esse é o carro hein galera esse aí aqui não tem como não tem como não ser notado onde chegar né o notável carro olha o motorzão da fera cara é nossa não vai precisar de uma escada pior deixa eu te ajudar aqui pera aí olha o trabalho da criança vai lá vai lá rapaziada mostrar o motor aqui para vocês ó se liga e o tamanho desse motor mano você é louco tem nada a ver lá com o meu Voyage 1.8 em esqueça tudo em pai falei é configuração na fera é um motor aí de 180 cavalos como a gente falou no início é esse motor ele é bem confiável esse daqui possui né vocês vão ver ali depois um câmbio manual de 6 marchas mas tem a versão com câmbio automático de 8 velocidades mas é bem interessante o pessoal procura bastante caminhonete assim por ser um carro robusto e a preferência por esses carros é na versão manual eu não falei do farol mas esse farol ele não é um farol chelon é um farol com lâmpadas normais ele tem essa altura aqui já pegando mais um pouco da primeira uma altura bem elevado do solo então qualquer ambiente você consegue entrar com esse carro uma suspensão um pouco mais rígida também justamente para fazer esse trabalho é um carro aqui na questão de como que esse farol acesa senta lá para nós dar uma olhadinha e aí galera ó se liga o carro mano porque ele vai falar um pouco mais sobre essas rodas essa caminhonete aqui ela já tá com seu filme então caminhonete aí já tá daquele jeito que nós gosta ó se liga galera e também aí sim eu falei eu falei você é outro livro contou para você ó e é local detalhe é mas isso daí também dá para fazer né não acredito que isso não seja original é pessoal esse motorzão aqui assim como eu pensei no início eu achava que é o motor a gasolina motor flex mas não esse motor é a diesel tá bem difícil de encontrar e você encontra aqui na estância multimarcas e agora rapaziada irei falar um pouco para vocês só para parte que mais me interessa que na hora estética do carro essas rodas mano eu vou fazer certo você cara aro 18 é segundo aí nosso amigo Elias né que eu me entendo bem pouco de carro é original aí da Amarok e agora vamos falar agora lá da parte de trás desse carro que é a hora que eu levo as minhas bagunças Santo Antônio já tá equipado por Santo Antônio é também um item original do carro original do carro caminhonete tem que ter né completo completo vamos falar do porta-mala tem quantos litros ele 2.700 litros uma piscina de dois pode até uma prancha ali oi oi só capota marítima do milito esse step é quinta roda não dá para ver quinta roda vamos puxar ela eu vou ver se eu consigo entrar dentro aqui a capa é feito rapaz é a caminhonete é bruta não aguento cabe um corpo aí ela e aí ó olha que a roda e alumínio aro 18 também aro 18 olha o espaço tá bem conservada a caminhonete galera a marca boca lá né para você não esquecer que eu esquecer que você está dentro de um volkswagen uma Ford aqui ó você levar né fazer um qualquer negócio lá um já querer vinho é pra quem é do Rio aí ó deixa nos comentários aí rapaziada tá aqui na Multimarques em Ribeirão Pires mas você pode tá conhecendo aí a loja através do site que não vai deixar não nossa essa parte é um exercício né é para a mulherada que nos assiste aí pretende comprar uma caminhonete para poder levar o cachorro eu sempre vou lembrar dessa parte cada vez muito vai ter que acreditou que logo eles irão resolver isso olha que traseira olha que traseira show de bola geralmente galera o step fica aqui nessa parte de baixo aqui ó tem até ali falando entre os eles ali ó é fecho de mola por ser uma caminhonete é mais robusta então é necessário ter fecho de mola por toda a segurança do carro e aí passar para interna meu outra coisa que me chama atenção na boca inclusive você que é fã de sabeiro vai lembrar esse aqui ó o símbolo da boca desse tamanho eles fazem questão né e da época aí dos anos 90 não que eu seja dos anos 90 brincadeiras a parte é a questão também do símbolo do da capa do CD do Mamonas Assassina velho nossa puxa aí nós já vai entrar lá para Brasília Amarela brincadeira vamos lá vou filmar agora a interna da Maroc 2011 2010 2011 2010 2011 galera olha bancão de couro o que é o que tem que ajustar então lembrando né falar para o pessoal aí que a estância multimarcas possui sete lojas né sete lojas e Mauá Santo André e Suzano aqui em Ribeirão tem quatro lojas galera então não tem desculpa você não encontrar um notável carro para você é você não quer que eu suba né você quer ver não 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 vou pegar o Elia subido vai lá eleu sobe na caminhonete quer pezinho quer pezinho aí ó falta o chapéu de boiadeiro ó ó e se imagina o chapéuzão de boiadeiro aí velho eu gosto mano eu gosto chave é padrão Volks tá chave canivete é bonita também é bonita esses modelos aqui não saiu com o botão Start e Stop mas você vai encontrar na versão DC aí já é o campo DSG outro patamar é outra brincadeira agora a diferença rapaziada né para você que também né tá procurando o carro aí e uma das preocupações né para quem tem mais de um metro e oitenta é se o carro espaçoso não só para você que vai andar na frente mas para quem vai ficar atrás que logo nós iremos dizer um pouco sobre mas agora vou mostrar para vocês a parte que também meu na hora de procurar um carro é o que mais me me encanta que é o painel então bora mostrar o painel da ferro e ó como que é isso rapaziada ó facilidade um metro e um metro e 83 vamos lá mas é um carro para todos os gostos aqui para mim é não esse carro aqui velho é ajustes manuais tá ajuste manual aqui ó pode regular de uma forma convencional de se andar não vou falar igual meu sogro fala andar dormindo não não vou andar dormindo eu vou regular aqui do jeito certo para mim mas é um banco que a balança bem muito bem gostoso bem confortável é para viagens longas né é boa lá regular aqui ó distanciamento não pode ficar em colheio tem que ir um pouquinho mais para trás só tem que achar onde é que é para cima e dicas do e aí beleza certinho a perninha ó não encolhida nem esticada demais então ok monocurbo vamos ver se ele está lá né tem regulagem também tem regulagem tem regulagem nossa foi descobrir que tinha regulagem no meu carro mas depois de quanto tempo ó profundidade e altura não só altura só altura altura tá de bom tamanho eu gosto de andar aqui não é aqui ó ó e agora vamos mostrar o painel galera essa parte aqui tem que ter interesse demais rapaz daqui a porra vai mostrar mais detalhe aqui o ele vai falar mais um pouco sobre isso não tá engatado tá acostumado de indicar o automático deixa eu mostrar o câmera rapidão se liga mano olha só galera top eu vou ligar aqui para vocês ó uma dica que eu dou para vocês aqui ó que antes de dar partida no carro esperar o computador né fazer a leitura para depois você virar a chave por um todo eu lembrei do meu tempo de caminhoneiro ele chão é eu vou dirigir a caminhão esqueça tudo ó semana o bagulho é bonito hein galera galera esse painel é um painel bem completo e acompanha o canal aí sabe que eu tenho um polo e isso já é padrão da vox né é um painel que acompanha muitos carros na linha vox ele vem equipado aí com conta gigos esse carro vai até 6 mil gigas por ser um carro a diesel aqui tem a central computador de bordo onde aqui na letra que você consegue mudando as informações então tem hora trip a trip b tem pegatura externa do carro tá esse carro tá com 166 mil como já foi falado e é uma quilometragem relativamente baixa porque o motor a diesel e para quem sabe o motor a diesel aí ele aguenta facilmente aí mais de 600 mil quilômetros rodar esse é um exemplar que tá bem cuidado confesso para você está bem cuidado e mais detalhes do carro você vai encontrar aqui na loja Estância Multimarcos a gente vai deixar o link na descrição aí da loja para você esse carro e vai até 240 rapaz será que chama PDI né esqueça esqueça 240 por hora no diesel a bicha é bruta velho só na hora de você ligar ela você já sente o motorzão aqui o painel é plástico duro mas por ser um carro robusto um carro que é para o dia a dia um carro que é para você ir para sua fazenda aí com a família então ele prioriza isso mas é tudo bem encaixado que a gente conta com uma central multimídia por ser um carro 2010 ele não tem o GPS integrado e aqui também ela não faz ligação com o volante onde tem todo o comando mas a partir da da v6 onde já tá motorização onde já tem o câmbio DSG aí aí é outra configuração de carro você vai encontrar tudo em outra versão aqui nós não temos o controle do ar-condicionado de forma digital mas eu confesso que eu prefiro assim também porque às vezes você tá na estrada aqui e é bem mais fácil você mexer no botão do que ficar mudando ali de forma digital um detalhe que nós não falamos mas está lá aqui para trás esse carro é um quatro por quatro então meu você consegue subir barranco com esse ele tem a tração aí tem a tração aqui ó é um carro quatro por quatro então é um carro bem completo aqui você consegue desligar o controle de tração falando um pouco desse painel é bem encaixado é um carro que ele é manual mas você tem aqui um descanso abraço porque às vezes você tá na estrada e você quer descansar esse carro possui seis marchas como foi falado no início do vídeo então você coloca na sexta marcha ali vai curtindo o seu som tem dois porta-copos aqui para você ir tomando aquela sua groselha bacana você ia falar é a cerveja não pode viver enquanto eu dirijo não agora quem pode que é o passageiro né pai isso é tudo vai no conforto né é mano que conforto velho mostra o painel aí para o pessoal mano olha esse painel velho é top velho é top ó vou mostrar aqui o o porta-luvas para vocês mais é bem espaçoso não tem aquele ó mas é da hora tem eberg para falar sobre eberg bs aqui nós não temos é o retrovisor crômico por seu 2010 tá aqui nós temos o para sol também não tem iluminação mas tem espelhinho aí ó caso você queira passar o seu batom deixa eu ver se tem aqui também aqui nós temos um porta ó mas nada de juliette é como não juliette vai dentro da hora é o raiva não fica chave não vamos dizer eu tenho raiva também luzinhas não é led por conta do ano do carro mas é bem completo carro confesso que eu gostei bastante eu também gostei muito completo ó alça pqp para todo mundo aqui ó também ó saídinha é tem uma tomadinha 12 volts aqui ó de repente dá para você esquentando um café aí né é pior que tem mesmo né tem um outro detalhe interessante para vocês aqui pessoal é que esse carro possui vidro elétrico nas quatro portas um toque sendo para o motorista como painel esse carro é plástico duro mas é tudo bem encaixado aqui a gente tem o rebatimento dos retrovisores aqui ó imita tem um maço escovado muito bonito muito bonito em show de bola temos um porta-garrafas aqui que é todo o forradinho nossa gostoso bem gostoso e lembrando que esse achado essa maior top de linha muito linda vocês viram aí foi encontrado aqui na instância multimarcas o pessoal possui sete lojas sete lojas ela tem todo o atendimento diferenciado vem tomar um café você que tem score baixo você que tem algum tipo de restrição eles têm uma condição especial aqui para vocês pode vir dar negócio e galera vou ser sincero para vocês eu já compro carro há um tempo financiado na hora que a moça que nos atendeu falou as condições para comprar carro aqui na loja instância multimarcas eu vou ser você cara cara eu já fui fazer logo que comentar começou porque eu nunca havia visto isso então se você tá procurando com carro porém né como o meu amigo ele achou disseram em relação ao seu score restrição restrição e tal aqui é o lugar certo para você comprar carro galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado então se você gostou deixa o like se inscreve no canal aqui você notificação coloca na opção todos por dessa forma você vai ser avisado assim que tiver vídeo novo no canal não esqueça galera agradece a instância multimarcas por nós vai lá no instagram dele já começa a seguir comer nas fotos para eles poderem dar a chance de a gente gravar essa belezinha aqui ó se liga e aí ó não é óbvio um pouco dos outros casos pessoal tem uma aula ele tem os clássicos também é neobito up tsi galera gosta então se você se interessa um pelo carro vai ter um link aqui abaixo é só você clicar e dizer que vem através do canal no carro eu poderia comprar essa marca essa belezinha achou é isso aí rapaziada, fui!